Estamos na Ete Uberabinha, onde o DEMAI faz o tratamento de esgoto de mais de 700 mil pessoas, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Utilizando as técnicas e os equipamentos mais modernos, o DEMAI separa a parte sólida, faz o tratamento e devolve água limpa para a natureza. Depois direciona quase 2 mil toneladas por mês de rejeitos retirados da água, chamado de lodo de esgoto, lá para o aterro sanitário de forma segura. Mas todo aterro sanitário tem limite de capacidade e esse lodo é uma massa úmida que é misturada a rejeitos de construção para ter estabilidade, ocupando mais espaço. Mas e se tivesse um jeito de transformar todo esse lodo, rejeito de esgoto, em algo útil e não poluente? É isso que a Prefeitura e o DEMAI estão pesquisando aqui no Centro de Inovação em Sustentabilidade. Um laboratório do Polo Agromineral Verde da Prefeitura, que faz de Uberlândia pioneira na utilização do método de pirólise para transformar, em grande escala, o lodo sanitário em combustíveis renováveis e biocarvão, que pode ser utilizado na agricultura. E quem vai explicar isso para a gente é o tecnólogo Edmar Gerinsky, chefe da equipe de pesquisa desse projeto. Ok, vamos até lá! Sejam bem-vindos ao Centro de Inovação e Sustentabilidade. Esse centro foi desenvolvido para que pudéssemos avaliar o lodo de esgoto da cidade de Uberlândia. É importante que, antes de começarmos o nosso tour, nós possamos definir o que é o processo de pirólise. O processo de pirólise trata-se de um processo pelo qual nós fazemos a decomposição térmica dos materiais aqui avaliados. Esse é o nosso reator, um equipamento que foi desenvolvido para que pudéssemos avaliar, caracterizar, o lodo de esgoto aqui da cidade de Uberlândia. É a partir disso que nós podemos fazer o cálculo e o dimensionamento de uma unidade em escala industrial para tratamento de 100% do volume de esgoto gerado pela cidade de Uberlândia. Aqui nós temos um fluxograma onde esboçamos o nosso processo de pirólise. Nele vocês podem ver que nós temos definidas várias etapas desse processo. A primeira etapa desse processo consiste na caracterização de cada matéria-prima que é analisada lá no nosso reator. Para cada matéria-prima analisada, nós fazemos uma caracterização química, uma caracterização física e biológica. Após a etapa de caracterização, os materiais são encaminhados ao reator de pirólise. Lá no reator de pirólise, uma vez feita essa classificação, nós estabelecemos a faixa de temperatura e o tempo de permanência desse material no interior do reator. Após definidos esses tempos e essa faixa de temperatura, nós encaminhamos isso ao reator para que possamos fazer a decomposição térmica do material. Uma vez feito isso, feita essa decomposição térmica do material, nós temos, aqui na etapa 3, a extração dos produtos gerados por esse processo de pirólise. A saber que esses produtos são o biocarvão, o bioóleo e gás de síntese. Produtos esses que, na sequência, serão quantificados e enviados para análise para que possam nos retornar com os resultados daquele produto analisado. Uma vez feito isso, determinadas essas quantidades dos produtos e também a sua composição química e física, nós partimos para a etapa 4 do nosso processo. De acordo com os produtos gerados e com as matérias-primas que são inseridas dentro do processo, uma vez temos os resultados em mãos, nós podemos desenvolver projetos para uso desses produtos em escala comercial. Aqui, nessa fase, nós temos os produtos que são utilizados no processo de pirólise, bem como os produtos que são resultantes do processo. Aqui nós temos o lodo de esgoto, que após processado a altas temperaturas por um determinado período de tempo, nos dá o bioóleo, que é utilizado no processo para realimentar os queimadores. Nos dá o biocarvão, que é um produto com grande potencial agrícola e o gás de síntese. O biocarvão, uma vez misturado aos pós de rocha, principalmente o pó de basalto, nos dá um biofertilizante. A pesquisa em pirólise é uma das primeiras ações do Centro de Inovação em Sustentabilidade da Prefeitura de Uberlândia, que agora avança no estudo e aplicação do biocarvão junto com o pó de rocha, outro produto desenvolvido com o apoio da Prefeitura para uso comercial na agricultura como fertilizantes organominerais. O trabalho e pesquisa continuam, tudo para a Uberlândia crescer de forma equilibrada, unindo desenvolvimento e sustentabilidade. DMAI e Prefeitura de Uberlândia, fazer mais pela natureza, fazer bem para todo o mundo.